Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá, preparados para mais um momento de muita aprendizagem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso gênero textual que nós estamos estudando, que é receita, tá? Só que hoje, olha lá, nossa aula de linguagens vai ter um foco na produção de texto, tá? Então, o nosso tema é produção de texto, receita de família, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos relembrar, nós já vimos lá na última aula, quem lembra da última aula, né? Onde a Pró fez aquele brigadeiro maravilhoso, então nós já vimos lá a estrutura de uma receita, né? Como é, Pró, a estrutura do texto receita? Por que essa preocupação agora? Bom, nós já estamos, né, falando há algum tempo sobre o texto receita e agora o nosso foco é em escrever. Mas, se nós não tivermos ainda compreendido como é a estrutura de uma receita, nós não vamos, né, conseguir, vamos ter dificuldade aí para escrever esse texto. Então, vamos lá? A gente agora vai rever aí a estrutura do texto, tá bom? Para ajudar na escrita desse texto. Então, vamos lá? Então, toda receita tem um título, tá bom? Lembrando que o título vai ser o nome, tá? Da nossa receita, certo? Então, por exemplo, na última aula, a Pró finalizou ali preparando um brigadeiro, né, que não vai ao fogo. A gente não precisa levar esse brigadeiro ali ao fogo. Não é verdade? A gente conseguiu enrolar, comer ali tudo bonitinho, não é? E ali o título dessa receita era Brigadeiro Sem Fogão. Não é verdade? Então, o título é o nome da receita. Se eu estiver preparando para um sanduíche, então pode ser ali, né, sanduíche, vamos supor que seja ali um sanduíche de queijo mussarela. Então, sanduíche de queijo mussarela. E por aí vai. Então, o título é sempre o nome da receita, tá? Se é um bolo de cenoura com calda de chocolate, Então, a gente vai colocar ali no título, né, bolo de cenoura com calda de chocolate. E por aí vai, tá? Então, lembrar sempre que o título é o nome do alimento ali que nós estamos preparando. Pró, e é importante ter o título? Eu posso colocar uma receita sem título? Olha só, é importante poder colocar. Você até pode colocar, mas aí é onde eu deixo um questionamento para o segundo ano. Quem pegar ali o seu texto para ler, será que vai compreender, né, aquela receita ali sem ter o título? Certo? Por quê, Pró? Porque muitas vezes os ingredientes que vão nessa receita que você vai utilizar são ingredientes que também vão em outros tipos de receita, tá bom? Então, já facilita para quem vai ler, certo? Se você colocar o título, tá bom? Então, vamos lá. Depois do título, Pró, o que é que não pode faltar aí em uma receita? Os ingredientes. Então, o que são os ingredientes? É tudo que a gente vai utilizar ali para fazer essa receita. Então, por exemplo, ali no caso do nosso brigadeiro, nós utilizamos leite condensado, nós utilizamos achocolatado em pó, nós utilizamos leite em pó, certo? Então, foram ali os nossos ingredientes. A gente também usou ali um pouquinho de granulado no final para passar ali o brigadeiro depois que ele já estava enroladinho. Nós utilizamos um pouquinho de margarina para untar as mãos para não grudar, não é? Nós utilizamos também forminha, mas isso é opcional, né? Aquela forminha de papel ali é opcional, tá bom? Então, os ingredientes, certo? E o modo de preparo ou modo de fazer. Por que, Pró? Essa parte é tão importante porque é no modo de preparo que vai estar ali dizendo como é que nós vamos utilizar esses ingredientes. Então, vocês já imaginaram, se eu chego aqui com uma receita, ó, e apresento para o segundo ano. No segundo ano, hoje nós vamos fazer brigadeiro sem fogão. Qualquer pessoa pode fazer, até criança, não tem perigo. E aí eu apresento os ingredientes e eu não ensino como é que vai fazer esse brigadeiro, né? Eu não digo, o que eu vou fazer aqui com esse leite condensado? O que eu vou fazer com esse chocolate? E aí, como é que vai ser? Para quem nunca fez esse brigadeiro, será que vai conseguir fazer? Será que vai dar certo? Então, é importante, tá? O modo de preparo, porque é nele que vai estar detalhado, tudo direitinho, como é que vai usar aí esses ingredientes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, Pró, e quando eu quero escrever uma receita, tá? Como é que eu escrevo? Qual é? Não só uma receita, quando a gente fala assim, que está na hora de escrever um texto, tá? O que é que eu não posso esquecer? Para que meu texto fique ali, né? Bem organizado, que a pessoa que leia consiga entender o que é que eu estou falando. Então, vamos ver? Então, olha lá. Os ingredientes, né? Da receita para um texto perfeito. Olha lá. Lápis, você precisa de um lápis, tá bom? Nesse momento é importante, no segundo ano, sempre utilizar o lápis, né? Borracha, ou Pró, por quê? Porque é normal, gente, errar. Até a Pró erra, viu? Então, ó, errou, apaga. Isso aí não tem problema nenhum, tá certo? Ó, folha pautada, ou seja, com linhas. O Pró, por que não dá para ser, por exemplo, na folha de ofício? Porque a folha de ofício, ela não tem as linhas. E aí, o seu texto pode acabar ficando ali desorganizado. Então, nesse primeiro momento, tá bom? É importante aí a gente estar usando uma folha que tenha as linhas. Pode ser a folha do seu próprio caderno, certo? Bom, procure aí também um lugar tranquilo e arejado, não é verdade? Então, um lugar que você possa se concentrar, que não tenha muito barulho, certo? Onde você fica ali, ó, sentadinho, tranquilo. Um lugar que também não faça muito calor, porque a gente sabe que o calor também, né? Às vezes deixa a gente realmente inquieto. Então, procura um lugar aí mais arejado, tá? E é importante também fazer um planejamento do que você vai escrever, tá? Então, para você escrever um texto, é importante você pensar antes. Então, o que é que você vai pensar? O que é que eu vou escrever? Então, o que escrever? O que é que eu vou escrever? Então, você pode até ir anotando. No caso aqui da receita, vamos tomar aqui como exemplo a receita, que é o texto que nós estamos estudando, tá? Então, olha lá. O que escrever? Uma receita. Quem vai ler? Você vai mostrar para alguém? Por exemplo, para a sua mãe? Para a sua pró? Então, quem vai ler? A pró, a minha mãe, o meu coleguinha. Como eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Então, como é que você vai escrever essa receita, né? Para quem você vai escrever? Então, são questões que fazem parte do seu planejamento, tá? Que quando você segue essa sequência direitinho, você consegue fazer aí o seu texto sem muita dificuldade, tá? O que não quer dizer, viu, segundo ano, porque voltando, é muito normal o seu texto nesse momento aí ter falhas, você precisar apagar, escrever de novo, tá bom? O que não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de erro, tá bom? Todo mundo erra até a pró erra, tá? Até a pró, quando vai escrever texto, também tem que escrever, ler, escrever novamente, tá bom? Ó, organizar as ideias. Então, eu preciso ali organizar minhas ideias. Ô, pró, por quê? Por exemplo, se eu estou ali fazendo uma receita, tá? E eu pego ali no meu modo de fazer, e eu tenho escrito ali, ó, que primeiro é para eu fazer a massa e depois colocar na forma e colocar a forma ali no forno. Se eu não organizo essas ideias, essas ordens aí podem atrapalhar ali, né? No andamento da minha receita, até também dos ingredientes. Ó, primeiro coloque os ingredientes secos, ou seja, farinha, açúcar, certo? E depois coloque os demais ingredientes. Se eu não organizo essas ideias direitinho, o que é que vai primeiro? É a farinha ou é o leite? É o açúcar ou é a manteiga? Se eu não organizo isso aí direitinho, tá? O que é que vai acontecer? Quem estiver lendo ali, ou até tentando reproduzir, né, essa receita, produzir aí esse prato, pode acabar se atrapalhando ali e dar errado, certo? E, ó, nada depressa, ter paciência, tá? Gente, nem sempre, no primeiro dia que você sentar ali, você vai conseguir fazer a versão final do seu texto, tá? É como a Pró falou, muitas vezes você pode precisar ali, ó, sentar, escrever, alguém vai olhar, vai dizer, ó, aqui tá precisando melhorar, você vai melhorar, a pessoa vai ler de novo, vai dizer, ó, mas aqui também, ó, aqui também eu acho que precisa melhorar, até você chegar na sua versão final, certo? Então, ó, paciência, porque todo mundo não é só o segundo ano, não são só as crianças do segundo ano, não, tá? Todo mundo passa por esse processo, tá? Quando a gente está escrevendo o texto, todo mundo passa por esse processo de ler, alguém corrigir, pedir para refazer, ou pedir para consertar alguma coisa, escrever novamente, até o texto ficar, ó, perfeito, tá certo? Olha lá, o modo de fazer aí do nosso texto, recordar a estrutura do texto, Então, a gente precisa lembrar, né, que principalmente se tratando de receita, né? Então, que a receita tem o título, tá? Que é o nome lá do nosso prato, tem a parte lá que vai apresentar os ingredientes, tem a parte do modo de fazer, tá bom? Então, você tem que lembrar ali, ó, como é que eu vou escrever esse texto, o que é que precisa ter nesse texto, para que eu consiga identificar, eu estou lendo uma receita, tá? Por que que uma receita é diferente, por exemplo, de uma parlenda, que nós já trabalhamos aí, parlenda, nós já trabalhamos poemas, por que que é diferente a estrutura? O poema, por exemplo, não vai ter ali o modo de fazer, não vai ter ingredientes, não é verdade? Assim como a nossa receita não vai ter versos e estrofes, tá bom? Então, é a estrutura do texto que faz com que a gente consiga identificar que tipo de texto é esse. É por isso que é importante vocês saberem, né, qual é a estrutura do texto, tá? Então, retomando, no caso da receita, a estrutura do nosso texto vai ser, ó, vamos lá para o segundo ano, não esquecer, título, ingredientes e modo de fazer ou modo de preparo, tá bom? Então, rascunho é a primeira escrita, então lembra que a Pró falou que nem sempre a gente vai conseguir chegar, né, numa versão final escrevendo esse texto somente uma vez, então, às vezes a gente precisa fazer um rascunho, ler aquele rascunho, ver o que é que precisa melhorar, tá? Então, olha lá, a primeira escrita é o nosso rascunho, olha lá, leitura do rascunho e correção das palavras. Então, tem várias coisas aí que nós precisamos olhar para ver se o texto está bom, tá? A primeira é correção das palavras, ver se tem alguma palavrinha ali que escreveu errado, tá certo? Atenção às regrinhas, ó, o espaçamento entre as palavras que a Pró já falou, lembram que a Pró falou sobre segmentação? A gente ter cuidado para não dar espaço demais, não é? Ou até dar espaço de menos, certo? Escrever as palavras ali todas juntinhas, nós já vimos que isso compromete a leitura, não é verdade? A gente fica ali com dificuldade de entender o que é que está escrito ali naquele texto, tá bom? Então, observar ali o espaço entre as palavras, a distância das margens, tá? A Pró vai mostrar ainda essa questão da margem. A margem é aquela linha que aparece no caderno ali do lado, a linha que geralmente vem em vermelho, tá? Não escrever ali encostadinho na margem, tá bom? Passar limpo em uma folha nova. Então, depois que eu já fiz toda a correção, eu olhei se tem palavra que eu escrevi errado e já corrigi, tá bom? Eu olhei se eu dei o espaço ali entre as palavrinhas, eu olhei se eu afastei da margem, eu olhei se eu botei a estrutura certinho ali, né? Da minha receita. Agora eu vou passar limpo em uma folha, tá? Para o meu texto ficar bem bonitinho ali, tá certo? Então, passa limpo ali numa folha, tá? Realizar uma leitura em voz alta, para que o ouvinte, para alguém ouvir para o ouvinte ou peça para alguém ler e assim você verá se ele entendeu tudo. Então, depois do texto pronto, é importante você ler para alguém, eu pedi a alguém que leia para ver se realmente, ó, não, eu estou entendendo tudo que está escrito aqui, ou então, ó, isso aqui eu ainda não entendi, né? O que você queria dizer aqui? E aí fazer, se tiver mais alguma correção, não tem problema, a gente faz mais correção, tá certo? Olha lá, a Pró trouxe agora para vocês uma receita, ó, que é suco de maracujá e acerola, tá? Então, ó, os ingredientes. Primeiro, antes de eu falar os ingredientes, vamos identificar, ó, suco de maracujá e acerola é o título da nossa receita, tá? É aqui, ó, que está dizendo que receita é essa, é um suco de maracujá e acerola, então é o nosso título. Então, faz parte da estrutura aí do texto receita, certo? Ó, outra parte aí do nosso texto receita são os ingredientes, olha lá. Então, vamos ver aí o que é que vai nesse suco, ó. Três maracujás, um copo de acerolas, dois litros de água, seis colheres de açúcar e gelo à vontade, tá? Quem gosta de gelo. O modo de fazer, vamos lá? Primeiro, no liquidificador, bata o maracujá e a acerola com um litro de água e passe ali na peneira, tá? Então, nós temos aqui, ó, dois litros de água. Nesse primeiro momento, nós vamos dividir, vamos usar a metade. Vai bater essa água aí junto com os maracujás e as acerolas e depois passar na peneira, tá? Depois, bata novamente esse suco, juntando o açúcar, o restante da água, né? O gelo e servir, tá? Olha lá a imagem do nosso suco maravilhoso. Já sabem, viu? Segundo ano, eu fico muito curiosa para saber, né? Quem é que está fazendo. Então, se vocês fizerem aí as receitas, tá? Lembrar de pedir ao papai e a mamãe para tirar foto, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver aí o suco, tá bom? Então, olha lá, ó, mais uma receita que a pró trouxe. Agora, vamos fazer diferente, ó. Quem conhece aqui essa imagem? Que imagem será essa aqui, segundo ano? Ah, isso aqui, ó, eu adoro comer isso aqui com um cafezinho, ó. O que será esse aí? Será que o segundo ano conhece aí? Esse prato aqui que a pró trouxe? Vamos lá? Ah, muito bem. É o bolinho de chuva, certo? Então, vamos lá? Ó, é o bolinho de chuva, que é uma delícia ali com um cafezinho, na verdade. Então, olha lá o título da nossa receita. Bolinho de chuva, certo? Então, ingredientes, olha lá. Uma xícara de leite em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó. Três ovos. E açúcar e canela para polvilhar. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está cheio de açúcar aqui, né? Por fora, certo? E como é que eu vou fazer, Pró? Olha lá a importância do modo de fazer. Eu tenho todos os ingredientes aqui, mas se eu não tenho o modo de fazer, o que é que eu vou fazer com isso tudo aqui, com esses ingredientes? Então, é por isso que a gente precisa colocar ali o modo de fazer, certo? Então, olha lá. Numa vasilha, misture o leite com os ovos. Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó e misture bem até obter uma massa homogênea. Frite em óleo bem quente. Porvilhe e sirva. Hum, segundo ano. Olha lá que delícia, hein? Ó, outra questão que nós temos que lembrar aqui é de usar, né? No final das frases, né? No nosso texto, a gente utilizar ali o ponto final. Nós já vimos aí a função, né? Tanto do ponto final, quanto do ponto de interrogação e também do ponto de exclamação. Então, o ponto final é aquele que diz que eu concluí uma ideia. Eu estou falando algo aqui, mas eu já terminei de falar. Então, eu coloco ali o ponto final, certo? O ponto de interrogação que nós utilizamos ali nas perguntas, certo? Inclusive, o ponto de interrogação a gente viu principalmente ali na aula de adivinhas. Lembram o que é o que é? Que eu mostrei para vocês. Eu estou fazendo uma pergunta, então utilizo ali a interrogação, certo? E o ponto de exclamação, tá? Que nós vimos também nas aulas também de adivinhas. Nós vimos na aula de trava-língua. Nós vimos em outras aulas, né? Em aulas anteriores aí de parlendas, tá? Que o ponto de exclamação serve para mostrar ali sentimento, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou muito brava, eu posso falar bem alto aqui, ó. Pare com isso já! E aí eu coloco uma exclamação no final para mostrar que eu estou ali bem chateada, certo? Então, lembrar de utilizar aí, tá? Os sinais de pontuação onde for necessário. Na receita, geralmente, o sinal que nós mais utilizamos, vão ser aí o ponto final e o ponto e vírgula, né? E aí a gente vai dar um foco aqui no ponto final, porque é a pontuação que o segundo ano já conhece, tá bom? Olha lá, mais uma receita maravilhosa! Meu Deus, segundo ano, vamos ver? Bolo de cenoura com muita, muita, muita calda de chocolate. Bom, vamos lá para os ingredientes, olha lá! Duas cenouras médias, descascadas e picadas. Três ovos. Meia xícara de óleo. Uma colher de chá de fermento em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma xícara de açúcar. E olha lá, modo de fazer. Coloque no liquidificador a cenoura, descascada e picada, os ovos inteiros e o óleo. E bata até formar um creme. Então, esse é o primeiro passo da nossa receita, ó. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o açúcar. Junte o creme do liquidificador e bata por alguns minutos. Por último, coloque o fermento em pó e mexa bem. Asse em forno médio pré-aquecido por uns 40 minutos ou até dourar. E aí, no final, quem quiser, faz um brigadeiro bem gostoso e joga ali em cima. Agora, vamos lá. Nós vamos continuar ali, brincando um pouquinho com esse texto do bolo de cenoura. E agora, eu quero que o segundo ano me diga o que será que tem de errado aí nesse texto. Por quê? A Proteiná tentou copiar essa receita. E a Proteiná errou um monte de coisa ali. Um monte de coisa. Eu não estou conseguindo corrigir sozinha. E aí, eu vou precisar da ajuda do segundo ano, porque eu sei que é uma turma inteligente que já aprendeu como é que escreve uma receita culinária, não é verdade? Então, vamos lá. Ajuda a Proteiná aí, certo? Olha lá. Vamos começar aqui a leitura. Primeiro, a gente tem uma receita aqui. Segundo ano, o que é que está faltando nessa receita? Primeiro, vamos tentar aqui ler, né? Para ver essa receita aí, gente. Será que é receita de quê? Eu não sei. Eu escrevi, mas eu já esqueci. Então, vamos ler aqui para ver se a gente descobre. Aqui, ó, modo de fazer. Duas cenouras médias, descascadas e picadas. Três ovos. Meia xícara de óleo. Uma colher de chá de fermento em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma xícara de açúcar. O segundo ano acha que essa receita aí é uma receita de quê? Eu estou achando que pode ser aí uma receita de lasanha. É, lendo assim, eu acho que lembra uma lasanha. Será que é de lasanha, segundo ano? Essa receita? Não ouvi direito. Ah, vocês acham que é a receita do bolo de cenoura? Aquele mesmo que a gente... Será que é o mesmo bolo, gente? Aquele mesmo que a gente já leu antes? Será? Vamos ver se a gente descobre. Ah, é verdade. É do bolo de cenoura. Olha lá. Então, é a receita do bolo de cenoura, certo? Então, vamos lá. Mas, o que será que tem de errado aí que a gente precisa ainda corrigir? Vamos reler aqui essa parte. Modo de fazer. Duas cenouras médias, descascadas e picadas. Três ovos. Meia xícara de óleo. Uma colher de fermento em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. Então, nós temos aqui, olha lá, nosso modo de fazer. Não é verdade? Não? Está errado o segundo ano? Ah, é verdade. Então, nessa parte aqui não é o modo de fazer. Porque, olha só, eu tenho aqui, ó, cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo. Então, isso aqui não é o modo de fazer. O modo de fazer vai ensinar como é que eu faço a receita. Eu tenho aqui os ingredientes. Então, bora corrigir isso aqui. Porque, olha, o segundo ano é inteligente, conseguiu descobrir. Mas vai que outra pessoa aí não consiga descobrir, né? Vamos corrigir logo essa receita aí. Então, ó, está errado. São os ingredientes, né? Então, bora lá corrigir toda a confusão que eu fiz aí nessa receita. Olha lá. Agora, vamos para o lado de cá? Temos agora aqui os nossos ingredientes. Por último, coloque o fermento em pó e mexa bem. Asse em forno médio pré-aquecido por uns 40 minutos ou até dourar. Coloque no liquidificador a cenoura descascada e picada, os ovos inteiros e o óleo. E bata até formar um creme. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o açúcar, junte o creme do liquidificador e bata por alguns minutos. Então, nós temos os nossos ingredientes. Não é, segundo ano? Não? Vocês acham que não são os ingredientes aí? E o que será desse lado, então? Ele está dando aqui umas instruções, né? Ah, é o nosso modo de fazer. Verdade, ó. Eu não me atentei para isso quando eu escrevi essa receita, mas é. Olha lá. É o nosso modo de fazer. Muito bem. Mas, ó, ainda não acabou. A gente tem mais alguma coisa para ver aqui nessa receita. Vamos ver. Nesse modo de fazer aqui, qual foi a confusão que eu fiz aqui? Porque, ó, eu fiz tanta confusão nesse texto. Tanta confusão que só o segundo ano para me ajudar. Vamos lá? Ó, por último, coloque o fermento em pó e mexa bem. Asse em forno pré-aquecido por uns 40 minutos ou até dourar. Então, quando eu vou fazer o meu bolo, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o fermento em pó, certo? Não? Meu Deus, eu errei de novo. Verdade. Então, ó, eu troquei ali a ordem, né? No modo de fazer, troquei a ordem das instruções. Então, até tem uma dica aqui. E olha, segundo ano, por último. Então, se é por último, ele não pode ser aqui a primeira instrução. Não é a primeira coisa que eu vou fazer aí nessa receita. Então, vamos descobrir o que será que eu tenho que fazer. Já que não é isso aqui, né? Já que não é colocar o fermento em pó, levar para o forno. Vamos ver. Ou vai ser esse parágrafo ou vai ser o próximo, né? Ó. Coloque no liquidificador a cenoura descascada e picada, os ovos inteiros e o óleo e bata até formar um creme. É o parágrafo aqui. Agora, vamos ver o outro para ver qual vai ficar ali em cima, tá? Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o açúcar e junte o creme do liquidificador. Então, qual vocês acham que vai ter que vir para aqui, ficar aqui? Será que é esse segundo ou será que é o último? O que é que o segundo ano acha? Muito bem, é o segundo. Porque, olha só, primeiro a gente vai fazer o creme ali no liquidificador, né? Até porque ele fala que depois vai juntar esse creme com a farinha e o açúcar. Então, olha lá. Colocar no liquidificador a cenoura descascada e picada, os ovos inteiros, o óleo e bater até formar um creme. Depois que eu fiz o creme, o que é que eu vou fazer? Muito bem, colocar esse creme em uma vasilha. Não é verdade? Acrescentar ali farinha e o açúcar, né? E, por último, olha lá. Colocar o fermento, mexer bem e assar aí por 40 minutos, certo? Então, observem como o texto ficou todo confuso, né? Eu errei tudo ali, ficou todo confuso. Como compromete a nossa leitura, tá? E uma dica importante, ó. Aqui estava escrito, ó, por último. Se é por último, é a última instrução do texto, então ele jamais poderia vir aqui em cima. Então, são palavrinhas até, ó, que vocês podem estar utilizando na escrita do texto de vocês, ó. Por último, para finalizar e por aí vai, certo? Então, olha lá. Agora vamos falar um pouquinho da nossa receita de família. Então, a receita de família é aquela receita, né? Que foi criada por alguém da sua família e é ensinada, né? Vai passando aí de geração em geração, tá bom? E aí, Pró, como é que eu vou fazer? Eu quero que o segundo ano converse em casa com o papai e a mamãe, né? Uma pessoa mais velha e pergunte se a família de vocês tem aí uma receita que é da família de vocês, tá bom? Para copiar essa receita aí no caderno, tá bom? Porque a gente vai utilizar essa receita em outra aula, tá? Deixa guardadinha aí no caderno, certo? Pró, e quando eu for copiar? Como é que eu vou fazer para copiar? Ó, a Pró trouxe uma dica, tá? Essa imagem aqui é a folha do caderno de vocês. Essa linha vermelha que vocês estão vendo, ó, é a margem, tá? E as linhas azuis aqui são as pautas, tá? Que é onde a gente escreve. Então, lembre que aqui é a nossa margem, tá bom? Então, olha a dica da Pró para escrever a margem, olha lá mostrando. Comece escrevendo sempre da esquerda para a direita, então, ó, da esquerda para a direita, tá? Deixando um espaço de largura de um dedo na primeira linha de cada parágrafo ou estrofe. Então, eu coloco o meu dedinho ali, de junto da margem, tá? E aí, sempre na primeira linha, eu vou afastar ali, certo? Na distância de um dedo, tá bom? Desse jeito, o seu texto ficará bem organizado. Não esqueça também dos sinais de pontuação, pois eles dão sentido ao texto, tá? Olha lá nossos sinais de pontuação. Interrogação, exclamação, a vírgula que indica uma pausa curta, certo? E também o ponto, tá? E não precisa escrever ali, ó, até o final da linha também, tá? É outra dica, tá bom? Não precisa você vir até o final, tá? Para deixar o seu texto bem organizado, tá bom? Então, não esquecer, conversar em casa com o papai, a mamãe, a vovó, uma pessoa mais velha, e perguntar se a sua família tem um texto, uma receita aí que é tradicional da família de vocês, que foi criada aí, né? Ou até mesmo uma receita que não foi a sua família que criou, mas que a sua família gosta muito, tá? A minha família não criou, não. Mas tem uma receita que a gente viu até aí no programa de televisão, que a minha mãe adora fazer aqui, não tem problema, tá? Anota no caderno que a gente vai utilizar aí numa próxima aula, tá bom? Segundo ano, ó. Beijo, até mais. Tchau, tchau.